Olá de LPCB, aqui é Cláudia Araújo da Diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB do Estado do Rio de Janeiro e é uma honra para esta flamenguista estar participando da final da Copa do Brasil com a pioneira transmissão inclusiva é fato que o Flamengo vai entrar em campo com desvantagem, mas nós temos histórico, nós temos ataque, defesa e uma gigantesca torcida que vai emanar muita força e muita energia positiva, porque não vai ter para ninguém, nós vamos ser campeões Boa tarde família Tricolor, nós estamos aqui a caminho do Morumbi, a gente vai estar dando uma olhadinha de como está os preparativos para o grande dia, amanhã né João, a final, coração já acelerado né, e a gente já está chegando lá eu vou mostrar aqui para vocês tudinho, bom, bora galera